Virgem! Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Seu relacionamento com crianças e jovens elevam o seu espírito. Usar uma máscara não combina com você. Se você sair, mantenha os pés no chão e não pense que você é invencível. Há sinais de que lhe faltam vitaminas, humor. Você vai se sentir eufórico em algumas ocasiões. Viva a vida ao máximo, sem inventar problemas. Amor! Você terá uma chance de reviver sua vida amorosa e você deve deixar certos hábitos reconfortantes para dar chance a essa vida. Seu parceiro está pronto. Se você estiver sozinho, abre os olhos. Dinheiro! Uma viagem poderia ser um fator determinante na busca de seus objetivos financeiros ao longo dos próximos meses. Trabalho! O sucesso está do seu lado hoje. As pessoas vão agradecer os esforços que você faz. Tenha um bom dia virgem! Até amanhã!